É isso mesmo que vocês estão vendo pessoal, acaba de sair em todos os sites de notícias. Todos os beneficiários do Bolsa Família terão que atualizar os seus dados perante o Cadastro Único. A gente sabe que algumas cidades tem que ir diretamente no CRAS e algumas cidades tem o próprio centro de atendimento do Cadastro Único. A grande maioria das cidades é diretamente pelo CRAS. Olha só então, entenda como vai ser o processo de atualização do Cadastro dos Beneficiários. Olha só pessoal, as novas exigências para 2023, a renda agora subiu um pouco, vai de até R$218,00 por pessoa, R$218,00. Antes era R$210,00, o que abre espaço para mais pessoas entrarem no programa. A frequência escolar das crianças e adolescentes volta a ser exigida, tá certo? Acompanhamento de pré-natal para as gestantes. E a carteira de vacinação atualizada de todos os integrantes da família, principalmente, é claro, das crianças. Olha só então. O governo federal informou que começa neste mês de março a atualizar os dados de todos os beneficiários do Bolsa Família. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a previsão é concluir o processo até dezembro deste ano. Segundo o ministro Wellington Dias, o governo identificou indícios de irregularidades em 2,5 milhões de beneficiários. E 1,5 milhão foram excluídos da folha de pagamento de março. Olha só então, pessoal. Agora, o próprio site respondeu diversas perguntas relacionadas a essa atualização cadastral obrigatória. Vamos então para as perguntas e respostas sobre o assunto. Que vai, é claro, tirar todas as dúvidas de vocês sobre essa atualização. Todos os beneficiários vão ter que atualizar o cadastro? Aí a gente clica na pergunta e vai direto para a resposta. Todos os beneficiários têm que atualizar o cadastro? Sim. Segundo o governo federal, todos os beneficiários do Bolsa Família, cerca de 21 milhões, segundo os dados de março, deverão atualizar o cadastro. É preciso agendar a atualização do cadastro? Sim. O agendamento vai caber aos CRAS e não aos beneficiários. Ou seja, você não vai precisar ir lá fazer o seu agendamento para atualizar os seus dados. O próprio CRAS vai chamar o responsável familiar para que seja feita a atualização dos dados. Os beneficiários precisam se dirigir aos CRAS? Sim. Mas somente quando forem chamados. Não é necessário fazer fila na porta do CRAS nem buscar atendimento por conta própria. O CRAS vai entrar em contato com os beneficiários da região. Vai ter funcionário para atender a todo mundo? Segundo o governo, sim. Isso porque serão contratadas 12 mil pessoas para reforçar o atendimento do CRAS para atualização do cadastro do Bolsa Família. O que acontecerá quando o beneficiário comparecer? Se os dados atualizados estiverem de acordo com as regras do programa, o benefício continuará sendo pago normalmente. Se os dados mostrarem que o beneficiário não tem direito ao Bolsa Família, o pagamento será cancelado imediatamente. E o que acontece se o beneficiário for chamado e não comparecer? O benefício será bloqueado no prazo de dois meses. Por exemplo, se o beneficiário for convocado em março e não comparecer, o benefício será bloqueado a partir de maio. Até quando vai a atualização do cadastro? A estimativa do governo é que a atualização dure até dezembro deste ano. Então, pessoal, você pode ser chamado até dezembro deste ano. A pessoa segue recebendo durante a atualização? Sim. Segundo o governo, todos os beneficiários seguirão recebendo o Bolsa Família enquanto não forem chamados para atualizar os seus dados. Quantas pessoas recebem o Bolsa Família indevidamente? Segundo o governo federal, 2,5 milhões de pessoas. Desses, 1,4 milhão foram excluídos da folha de pagamento de março. E o restante, cerca de 1 milhão, será excluído até dezembro. Tá certo, pessoal? Então, essas são as regras, as perguntas e respostas que o próprio governo respondeu aí, para que ninguém fique com dúvidas, durante esse período de atualização de dados. Todo mundo, reforçando aqui, todo mundo terá que atualizar os seus dados. Mas, só quando for chamado. Você será chamado, né, no telefone que você deixou, no endereço que você deixou, tá certo? Quando fez o seu cadastro, lá no Cadastro Único, para atualizar os seus dados. Todo mundo vai ter que passar por esse crivo de atualização de dados, para o governo ter certeza das pessoas que recebem. É claro que, no fundo, no fundo, o governo quer aí, encontrar mais pessoas irregulares, diante das 21 milhões que estão recebendo. Por isso que todo mundo vai ter que atualizar os seus dados, tá certo? E detalhe, você pode ser chamado até dezembro. Então, não adianta se desesperar. Até dezembro, você pode ser chamado para realizar essa atualização dos seus dados. Um ponto importante é, o governo prometeu reforçar aí, o atendimento dos CRAS. Então, provavelmente, mais pessoas aí, começarão a trabalhar no CRAS, vai fazer com que vocês sejam atendidos mais rápidos. Agora, por outro ponto, que vocês viram no site, aqui na matéria. Se você for chamado e não comparecer, em dois meses, você vai ser bloqueado do seu benefício. Se você for chamado e os seus dados não estiverem de acordo com as regras, você será cancelado imediatamente. Tá certo, pessoal? E detalhe também que é muito importante. Se você mudou de casa, mudou de cidade, ainda não fez a atualização dos seus dados, é importante que você vá, ligue até o CRAS, para tentar fazer essa atualização o quanto antes, porque depois, provavelmente, o governo vai chamar novamente você. E aí, se você mudou de endereço, mudou o telefone e não deixou atualizado no CRAS, provavelmente, quando te chamar, você não vai saber que foi chamado e vai ser bloqueado em dois meses. Então, se, neste período que você não foi chamado ainda, teve uma mudança tão significativa na sua composição familiar, vá até o CRAS ou agende e faça essa atualização. porque, senão, você pode correr risco de, quando você for chamado pelo governo, de não saber, não receber essa informação e ser bloqueado no seu benefício em dois meses. Certo? Então, é isso, a notícia mais recente que eu tinha para passar para vocês, muito importante, tá certo? Então, compartilhe com você que tem um amigo que recebe o Bolsa Família, porque é importante que ele saiba dessas informações, tá certo? Deixe o like no vídeo, que é muito importante, se inscreva no canal, comente abaixo qualquer dúvida, eu vou responder vocês o mais breve possível. Até o nosso próximo vídeo, valeu, falou! Tchau, tchau, tchau!